E olha só, em São Paulo, uma família denunciou uma clínica psiquiátrica por negligência pela morte de um paciente. A vítima teria sido espancada até a morte no local. Danilo Alves conta pra gente esse caso. A história de hoje, Siqueira, tem a ver com a palavra responsabilidade, ou a falta dela. A história de um homem de 28 anos, que tinha a mente e o sorriso de criança, que infelizmente morreu por conta da negligência de uma clínica. Juan, ele vivia aqui na zona leste de São Paulo com a família. Só que ele foi diagnosticado com retardo mental, ele tinha a mente realmente de uma criancinha de 5 anos e o convívio social ficou bastante difícil. Foi então que eles decidiram levá-lo pra clínicas de tratamento. Dia 11 deste mês, a dona Berenice recebeu uma ligação da própria clínica. Dizendo o seguinte, que o filho Juan tinha morrido porque tinha sido agredido por um dos pacientes que também vivia na clínica. Eu fiquei desesperada, porque voltou arrependimento em mim, todinho que eu coloquei eles naquela clínica. Porque quando eu coloquei eles lá na clínica, eu falei pra eles assim, não vai acontecer nada com o meu filho, vocês vão cuidar muito bem deles, né? Não, pode deixar, o Fernando sempre falava pra mim, Berenice, pode deixar, o Juan vai ser bem tratado, nada vai acontecer com o seu filho. Não foi isso que aconteceu. Esse é o local onde Juan estava internado. A clínica informou a polícia que ele foi morto após ser agredido por um outro paciente que sofre de esquizofrenia e pesa 145 quilos. Na hora do café da manhã, Juan jogou um copo contra esse paciente que teve um surto e começou a espancá-lo. Nessa hora, segundo a administração, os monitores estavam em reunião. E logo em seguida, quando viram a situação, socorreram Juan e levaram ele até o hospital. O corpo dele estava totalmente cheio de hematomas, ele apanhou muito. E pra nós, não foi apenas uma pessoa que bateu e espancou ele, não. Não estavam no hospital a hora que nós chegamos, abandonaram o meu sobrinho lá, entendeu? Deixaram ele lá abandonado, sozinho. Não tinha um responsável da clínica no hospital, nem no IML. Por que eles não cuidaram dele? É isso que eu quero saber. Por que não estava na hora? Porque tem que ficar, eu estava pagando. Isso foi uma injustiça que fizeram na vida do meu filho. São muitas perguntas e ainda uma grande dúvida. Por que aconteceu isso nos olhos de quem realmente tinha que cuidar de um paciente dentro de uma clínica que eles acreditavam que fosse competente? De São Paulo, Danilo Alves, para o Alerta Nacional.